Então aí meu amigo, essa aqui é a antena log periódica, 5 elementos, ok? Pra satélite, mas usa-se em repetidora, ok? É a melhor antena do mundo essa aqui. Confeccionada por você mesmo, né? É, essa aqui eu confecciono, trouxe algumas aí pra quem quiser, ok? Adquiri também. Show de bola, essa aí. Eu sou o PS8 Bravo Rádio Joselito, de Teresina, Piauí. Tá vindo pra ministrar um... É, nós estamos aqui pra ministrar uma palestra aí sobre satélite, né? Demonstrações das antenas e colocar alguns companheiros aqui de Parnaíba no ar, né? No satélite, né? Que aqui em Parnaíba não tem ninguém antigo no satélite. Então com a minha experiência aqui eu vou tentar passar pra vocês, pra que vocês possam entrar junto com a gente, lá de Teresina, e ser forte no satélite. Porque é uma modalidade show de bola, cara. É, no Piauí são pioneiros aqui na questão da modulação da estação terrestre, né? O que pouco usado aqui em Parnaíba não se usa. E pra gente em Parnaíba é um prazer estar recebendo vocês aqui pra ministrar essa palestra, esse curso pra gente aí da estação terrestre, ver quem é satélite. Rapaz, pra mim é uma satisfação, eu gosto de multiplicar os conhecimentos, né? E essa é a segunda oportunidade que eu tenho e aqui no Piauí, em Parnaíba, vai ser muito bom. Porque eu já vi em anos anteriores e vi que o pessoal aqui tá mais assim na repetidora, aquele negócio. Então, você tendo esses conhecimentos aqui, você vai expandir seus conhecimentos pra mais longe, né? Você vai conseguir falar não pelo zelo, mas diretamente com outros países até. Porque daqui a gente consegue falar com os Estados Unidos, consegue falar com o Trindade Tobago, com a Europa, com FM, cara. O que precisa? Um HTzinho, Balfeng, que é o melhor rádio do mundo, e uma anteninha dessa aqui, mas tem outros modelos também. Gente, além do Joselito, vai estar aqui em Parnaíba a Associação Piauíense de Rádio Amadoras, né? A ARP vai estar aqui com a gente nesse encontro aqui. Exatamente, exatamente. Nós estamos vindo aí a convite da ARP, né? A Associação de Rádio Amadoras do Piauí. E vamos cumprir essa tarefa aí da melhor maneira possível, de forma que vocês, no final, estejam aqui habilitados a utilizar o sapete. Sali, então, com a sua permissão, eu vou lhe pedir pra me ausentar, pra dar um espaço aqui pra P8 Serratango Bravo. Certo. Ficando por aí, P8 Serratango Bravo, chega até ali, ó. Vou deixar direito pra finalizar. Ok, aqui está P8 Serratango Bravo, Fernando, prazer, Fernanda. Sou Joselito, Papacel Bravo, Romeu, de Teresina, Piauí. Eu, você já tinha falado no satélite alguma vez? Não. Mas vai ter oportunidade aí de falar dessa vez, ok? Então, essa aqui, como eu já apresentei, já é uma anteninha aqui de mão. Qualquer pessoa que tenha um HT configurado nas frequências, consegue fazer os contatos via satélite, ok? Além de ser um contato local aqui, como você vê, que o pessoal lá em Parnaipa está reportando aqui um sinal excelente. Exatamente, né? A gente consegue falar com outros países com essa anteninha aqui. Uma antena muito boa. É uma das melhores antenas de mão. Tem vários modelos, mas essa aqui foi a que eu achei, assim, das que eu já fiz. Essa aqui é uma excelente antena dessa modalidade, viu? Tá bom? Então, apresentado aqui. E vamos à prática, né? Hoje eu vou ter uma passagem mais tarde, eu queria convidar vocês aí pra presenciarem, pra ver o que que dá. Pode ir. Sou o Papa Serra 8 Brava, o meu aqui, juntamente com o pessoal aqui de Parnaipa, ok? E na praia de Luiz Correia. Eu oito sertão bravo, Fernanda. Eu oito piazeiro em área, você nem se saiu. Sabão de serra, hein? Olha aí. Obrigado.